É dizer ao senhor que nós estamos muito honrados em estar aqui fazendo essas comunidades com o senhor. O senhor representa no mínimo três símbolos para todo o brasileiro. Um grande comunicador, um de um empresário gerador de empregos e de um símbolo completamente arraigado na própria cultura do Brasil. Para materializar, pedimos o senhor para carimbar, para fazer um carimbo em qualquer lugar que o senhor quiser, desde que pegue uma pontinha do senhor. Tem que pegar uma pontinha do senhor. Não, não vai ficar tudo bom. Pronto. Mas já agradeço sinceramente você me trazer essa recordação e só espero que você não mude nada. Continue assim como você está. Não precisa fazer discurso nem nada. O povo gosta de você como você é. Não sei como. É um jeito. É igual a mim. O senhor fala assim, o senhor não tem carimbo. O que é carimbo? Não sei. Não aprende na escola. É caríssimo. É inexplicável. O que é você? O pessoal gosta de Bolsonaro da maneira que o Bolsonaro é. Esse senhor também é que nós sentimos honrado. E punhares de centro, que é frio de contas, o senhor também tem um carisma que ninguém consegue entender. É verdade. É uma realidade, está no sangue, está na tua simpatia, no teu sorriso característico. E assim sendo, nada como, em vida, importalizar a sua pessoa aqui no Brasil. Obrigado, procurado. Mas, sinceramente, eu gosto muito mais de ter recebido da tua mão. Porque, eu simpatizo com você, mas por que eu não sei? Por que eu não sei? Por que eu não sei? Obrigado. Obrigado.